Fala iluminados, eu sou o Beto da Ilonato e esse aqui é o novo, olha que bacana esse painel de LED bem slim, bem bonitinho com alcinha, fonte remota para fazer a substituição, a gente tem opção de 22,5 cm, que é esse de 18 watts e o mais forte de 25 watts, 30 cm, você pode usar isso em toda a residência, cozinha, banheiro inclusive em quartos e salas, porque você tem essa luz bem difusa que espalha para todos os lados então quando você tem só aquele ponto central na laje, você pode usar essa peça que ele vai fazer a distribuição de luz por todo o ambiente você pode usar essa temperatura mais amareladinha em quartos, em sala e o 6.000 que é o frio em cozinhas e banheiros gostou da dica, gostou da luminária no ovo, vem conferir o preço no site da Ilonato, www.ilonato.com.br aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link, clica nessa lampadazinha para se inscrever no canal muito obrigado e tchau, tchau